Aquele pig Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Ela é tudo louca, sempre com o seu ponte Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfalsiane Calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de piranha, se ofendeu? Desfalsiane 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 Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfalsiane 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 Ai, ai, ai Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Ela é tudo louca, sempre com o seu ponte Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfalsiane Calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de piranha, se ofendeu? Desfalsiane 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 Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfalsiane 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 Calma, calma Desfalsiane 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 Paralhe, farada, eu tô na funk